Estandardes do Soldier, reforço do batalhão, estandardes do encorajamento e o congestador. Os 3 estandardes que fazem que seu time ganha vários tipos de habilidades ao tocar. Cada um deles necessita de uma certa quantidade de dano para ter a fúria e você poder ativá-los. O estandardes do encorajamento necessita de 600 pontos de dano para você dar. O reforço do batalhão também é 600 pontos de dano que você tem que dar. Já o congestador é 480. No vídeo de dica rápida de hoje eu irei te falar como fazer com que todos os estandardes necessitem de causar o mesmo dano para você ativá-los. O bug é simples e muito tempo atrás já podia ter sido consertado, mas não foi. Primeiro pegue o congestador. Consiga a fúria do congestador causando dano, 480. Depois equipe um dos outros dois estandardes que você quiser no seu layout. Volte, volte até a sua base vivo e toque no cabinete e pronto. Agora você tem esse estandard funcionando e você pode tocar. Quando vem aubo! Quando vem o atalho! Tchau.